Socorristas do SEAT estiveram no Jardim Bandeirantes para atender a um motociclista que se envolveu em uma colisão, em um acidente com um carro na rua Serra dos Pirineus. Região do Jardim Bandeirantes, você sabe que é Serra das Marrecas, Serra disso, Serra daquilo, né? São as serras que nós temos, as ruas são nominadas assim. E lá, infelizmente, na Serra dos Pirineus, a pancada registrada. Socorristas do SEAT chegaram e encontraram um motociclista nesta situação aí, ó. Um acidente registrado aqui no Jardim Bandeirantes, na rua Serra dos Pirineus. Esse motociclista acabou atingindo um veículo, um Fiat Palio, cuja motorista estava cruzando aqui, exatamente, a Serra dos Pirineus, quando então o motoqueiro foi desviar de outro veículo e acabou acertando, então, o carro desta jovem senhora que estava indo, inclusive, para o seu local de trabalho. Assim como também o motociclista, dando os materiais no carro e o motoqueiro sendo atendido e encaminhado ao hospital. Maurício, vai ter que ser encaminhado, né? Sim, o Everton tem uma contusão em tórax posterior e uma contusão na perna esquerda, vai necessitar de uma avaliação radiológica e tomar uma analgesia para dor, está sentindo bastante dor ali na parte do tórax. A cinemática na frente do carro foi bem forte ali, a batida, né? Chamou atenção, né? É, uma cinemática de média destruição, acabou sendo surpreendido ali com o veículo cruzando a sua preferencial e não conseguiu evitar o acidente. A motorista indo trabalhar, o Everton também, são as fatalidades da manhã do dia a dia, né? Exato, é um acidente aí, ninguém sai de casa querendo provocar um acidente e acabou sendo surpreendido aí por essa colisão. Aí acaba o condutor da motocicleta sendo o mais machucado. Vamos aguardar o hospital de referência aí, provavelmente vai ser para uma UPA do Jardim Sabará para uma avaliação radiológica.